A CIDADE NO BRASIL Não, a Gabra não vai jogar. Não vejo nada, não é que eu... Tem que ser logo em GP, porque o comp é brudinho. Tem que ser logo em GP, porque o comp é brudinho. Tem que ser logo em GP que não vejo nada. Chega de passar um bocado de sangue. Vale a ver, não vejo nada. Vejo alguma coisa. Não adianta, esquece. Adiantava-me mais um bocadinho, mas não me mancino cheio. Não dá, não dá, não vale a pena. Deixa estar. Vai ser mais ou menos, para ficar perfeito. A CIDADE NO BRASIL Abre na linha 26, abre! Linha, 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 vai! Vem, vem, vem! Mete lá, mete lá! Monteiro! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Monteiro! Vem! Vem! Vem, vem, vem! É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Calma, 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 calma. Ó Carlos, falas muito e vates pouco. Abra, abriu, abriu, abriu! Vai, 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 vai! Polícia, 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 polícia! Isso! Calma, calma, calma! Calma! Ei! Chega, caralho! Não! Chega, caralho! Vai lá, virá, virá, virá! Vai lá, virá, lá ao meio, vai para o meio, virá! Sai tu, sai tu! Cuidado em pedra de trás! Vira, 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 vira! Não! O que é isto? Vem, pá! Tá só, tá só! Vinha, Maurício! Vai lá, vira! Vai lá! Vai lá! Vai lá, vira, vira! Vai lá, vira! Sai, tá, vira! É aí, vai lá! É aí, vai lá! Eu... Só falas caralho, vai atrás da bola A bola, 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 vai atrás da bola Vai atrás da bola A bola, 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 vai atrás da bola Vai atrás da bola, vai atrás da bola A bola, vai atrás da bola, vai atrás da bola A bola, vai atrás da 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 bola, Olha, olha, estão os dois aqui a direita... Aperta, aperta! Leva, leva Caralice, leva! Joga no pé, joga no pé! Anda para dentro, anda para dentro, solta a gente! Segura! Mira, mira-te, mira-te! Ninguém ajuda, ninguém ajuda, caralho! Não tem pé esquerdo! Força, força! Aperta! O que é isso? O que é que eu marcar o caralho? Fiquei na frente da bola, meu! Oh, cois! Aquece rápido, pá! Não está ali a bolsa contra a bolsa, pá, não! Polícia! Não está aí a polícia, mano! Abre na linha, Zé! Abre na linha! Isso, abre mais! Isso, abre, Zé! Abre! Obrigado, Zé! Abre aí, cara! Traz! Traz, Birela! Vai! Já foi! Já vai! Já vai, já vai, ô cabros! Já vai, cara! Deixaram aqui todos, cara! ! Como é ele está a jogar a trinco? Ou a central? Como é, não? A trinco, não é? Sim! Sim, sim, está a jogar a trinco. Trinco central! Não, não, não... Não, 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 não... Vamos, vamos! Os gays estão a jogar para o empate, é? Ora para eles, ora para a pinca. Isto é para o empate isto? Estão a jogar? Calma que tens tempo, estás a ganhar! Abre, abre, abre Zé, abre Zé! Salve Carlitos, salve Carlitos! Caralitos! Caralitos! Oh puta que parede! Tem calma Zé, tem calma! Coralitos, salve! Coralitos! 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 Coralitos, corre! Vamos, vamos! 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 Tira, 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 tira! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! E aí, Carlinhos, me jogava, Carlinhos! Estou acompanhando, estou acompanhando! Joga-me, joga-me, já está bem jogando! Olha aí, olha aí! Está a jogar bola aí! Já, isto nem é falta! Não é jogar bola! Isto nem é falta! Isto nem é falta! Não disputou a bola, cara! Não disputou a bola! Olha, se ele acertasse mais acima, quer se queixava com os outros. Calhar o rodinho dele por baixo. Depois irei ver ao minuto 26. Não, é o pé. É o pé, ele dá na sola. Olha, olha, tem que pôr aí o pé. É o pé na sola, ele dá com o peito na sola. Ele dá com o peito na sola. Se vai só um minuto. O pé não é mau. Ei, não sopa, não sopa, não sopa. Ei, não sopa, não sopa. Fora! Fora! Vem a bola, o que havia saído? Vem, vem, vem. Não é que a bola eu a valho mesmo na sola. Pa, patente para o pé se doís? Bom, bom, bom. TIRA TIRA, CARALHO!!! Anda, descanse ao pé. E aí Senta-te um bocado Vão cá! Não dá só jogar bola e fala bem Não dá-se? Não sei quem tem os meus cantam a ver Não tenho Não vai fazer que isso é normal Ele chegou primeiro à bola e ele não assolou Acorda isto a jogar aqui a trinco Não, mas aqui é normal Ele chega primeiro à bola e quando lhe acerta dá-lhe na sola É normal Ah, sabes que mais notou o pé é para levar contacto Isso é normal, o outro é que chegou primeiro Não é assim É jogo perigoso porque lá está Um bocado de pitões, mas não é falto Para mim não é falto esse tipo de jogado, é lá que chega primeiro à bola Quer dizer, quando chegaste primeiro à bola e é falto Não tem lógica O que é que se passa agora? Não tem lógica Não tem lógica Eles pararam, caralho, a reclamaram e é para aquele Para que é que reclamam? Adianta muito Devagar, devagar, devagar Isso é, segura, segura, segura Tem calma, tem calma Ajuda, que ajuda o goso, é caralho Ajuda, que ajuda Assim, vamos lá Vamos lá Tivertos Teставos Ai! O Carlos já marcou, cara, já marcou, cara! Já marcou, cara! Abre, abre-se! 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 No, no, no! Kijk! O que é assim? O que é assim? O que é assim? Está ficando aqui, Dessertes. Abre-se! O que é assim? O que é assim? Opa, pessoal das, esta merda é impressionante. O que é que eu estou a mandar vir, meu? Fraselhas, não adianta. Estão a descompetir com o Caio? Com eles, uns com os outros, o que é que queres? É para o que está a dar. Vem, 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 Toneia, vem, Toneia! Com calma, Toneia, com calma. Isso, bom. Isso, bem apertado. Tenho que tirar. Tem calma, tem calma. Tem calma, Zé. Ô Carlitos, tens os pezinhos melhores que o que estás a fazer, meu. Segura mais o jogo, meu. É gol! É, tá bem, Leite? Carlitos, segura mais o jogo, mas depois tu tens a ficar sem meio campo. Se não aproveitares agora... Sozinho, sozinho, sozinho! Calma, calma, calma. Traz, traza, traza. Filho, 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 filho! Vamos, três, prensos. O que é isso? Põe-nos meio campo, foda-se, não há... Não, não tenho meio campo, não temos nada. Olha, um campinho deste, tão bom, circulado a bola. Não pôr a bola no chão. Ah, ah, foda-se, sinceramente, também o ar, também deu-se o quadro, foda-se. Isto é merda de xos, gama. Foda-se, paja, joga a mão no pé, cara. Ajuda, ajuda, caralho, você entra na linha. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. E Léo? Ajuda, ajuda, olha atrás isso. Fica aí, fica aí. Com a cabecinha, bola no chão, caralho. Léo, acorda. Leva, 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 Zé, a linha é tua. Vem, caralho. Vai para a linha, Zé. Tá bem, tá bem, tá bem. Vai para a linha, Zé. Deixa-te sair, Vilel. Deixa-te sair, para, Zé. Para, Zé. Zé, o avão está atrás. Vamos, vamos atrás. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. METE O CHÃO! Acompanha só Carlos, acompanha só! Falta de quê caralho? Recalma-se! F***! O H� tem que ser mais a inglesa! Sempre que o 5 cai é falta! Deus me livre! Não é nada! Ele joga a bola! Não! Agora é! Agora é! Há bocado não era! Ali não é! Aquela desfraça de cabeça não é! Deus me livre! Para mim ele joga a bola, quer… Pois ao contacto é normal! Sim, mas ele ali joga a bola! Pois ao contacto é normal! Isto às vezes sabe o quê, é que o vindo está a puxar a bola para dentro! E, às vezes, parece-me sair. Minuto 26, vamos... Toda a gente erra. Esta merda é para um gajo se divertir andar aqui a chatear-se. Está calado. Está calado. Deixa-me ver se... Está calado. Olha, está bom. Está no bom caminho. Claro, é óbvio. Vita! Vita! Pai. Não dá para ter. Pai. 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 Pai, 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 pai! Pai, 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 pai! Pai, 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 pai... Ape, pai, pai... Gol, gol, gol. Gol! A esquerda... vai, 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 segue com ela, caralho! Corre, caralho! Corre! Corre, caralho! Corre, caralho! Corre, caralho! Olha! 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 Marca aí, vai! É isso aí! É isso aí, gente! É isso aí que tem! Ele não fica um caralho bem. Então, ele está me cheias no campo. Já peguei a bolsa, né? Já peguei a bolsa? Já peguei a bolsa? Fiquei! Fiquei! Não tem meio campo, é meter a balançar, não aproveitam. Tem meio campo muito superior e não aproveitam, caralho. Bom jogo deles. Vêes, para mim isto também não é falta. Vêes, para mim isto também não é falta. Sim, mas para mim não é isto, isto é daquelas faltas que... Olha aqui, caralho! Com cabeça, agora para isto. Isto é futebol isto. Coralizou trinco, não é? Coralizou trinco, não é? Foi! 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 Não se deu! Trabalha agora! Trabalha agora! Vai! Tão para nada. Ó o carro, sai daí! Calma, sai daí, cara! Oh, Carlos, sai daí, carbo! apor dito! Sobe mais um, sobe mais um, está muita gente atrás Tens que roubar mais a barreira Estás caladinho e basta ver os caladinhos é numa casa cheia Oh Carlitos! Ah, valeia de querer, é preciso berrar contigo pá! É preciso berrar contigo pá! Estás caladinho, é preciso berrar contigo pá! É preciso berrar contigo, olha, sabes o que é preciso? É preciso berrar contigo, olha, sabes o que é preciso? É picarte, caralho, é preciso picarte! O Barra de Rádio estudo de falsa a bola não é entra a puta! Abra no meio pá! Mais miléria! Abra no meio! Isto é que não, caralho! Olha o caralitos! Está bem Bilão, está bem! Por cima de cinco caralitos rebenta! Está bem, mas ele sobe um bocadinho, a banda não chega e ele rebenta! É sola! Ele meteu a sola na bola agora! Quer dizer, agora não marca a falta! Por acaso... Ele agora meteu a sola na bola! Vê, como é que isto é f***? De vez em quando marca e ali na entrada da área, não marca! Vai, fora! Dois, três! Três! Não! 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 Passa à escala! Estava por agora ou está a fugir? O vosso ponta não veio, pois não! Polícia! Não! Ele e o Marinho! Fazia-me um jeitado do caralho agora! E o Marinho também é meio calmo! Abre Zé! Abre Zé! Zé! Olha cá! Isso, isso, isso! Olha, está a acabar, está a acabar! Faltou bem 1 minuto ou 2, arriscar um bocadinho! Leva-o, leva-o contigo! Sobe, ele que vai contigo! Ele que defenda! Isso, isso! Vamos lá mais fácil! No chão, o cara aqui no moi! Isso, isso! Abre, abre, abre! Ajuda, ajuda Carlito! Só mais um bocadinho! Isto é que não! Baliza, baliza! Era bem, era bem, era bem, era bem! Era bem, era bem, pá! Está bem, está bem, está bem! Não é capaz de estar! Não sei, não dá para ver daqui! Está bem, bem jogado! Não dá para ver! Bem jogado, bem jogado! Não dá para ver daqui! Eu não consigo ver! Eu só consigo ver o 15 e depois não dá para ver o... Ajuda, ajuda! Ajuda, ajuda! Vai devagar, está cá! Está a acabar a primeira parte! Ajuda, caralho! Está a acabar a primeira parte! Ajuda! Já perdeu! Isso, caralho! Encosta a zero! Força um bocadinho, está a acabar a primeira parte! Vai, vai! Calma, calma! Não, não, não! Vai com o meu! Que lhe espireta! Fica ali! Fica ali! Está, está! Falta bem um minuto! Calma! 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 Vai se, vai se! Vai se, vai se! Leba, leba, leba! Estilo! 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 Fura! 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 Não deixe! Não deixe! Vamos! Vamos, Pedro! Vamos, Pedro! Ando, Pedro! Vamos, Pedro! Pega, pega! Vem! 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 Vem, Pedro! Vem, Pedro! Vem! Vem! Vem, pah! Vamos, caralho! Vamos! Vamos! Vai dar clubeiro! Vem, Pedro! Leva, leva, leva! 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 Agora não marcou! Com cabeça, com cabeça Zé! Ajuda-me aí! Ajuda! 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 Abra! 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 Sobe! Ô, Serato! Dentro da área é igual fora da área! É igual! Ai, Jesus! Ô, Serato! As faltas são para o marcador da área é igual fora! É igual! Segura! Segura! Isso! Sem falta! Sem falta! Quem, quem, quem? Ajuda! Tem mal, Éric! Tem mal! Abra! Abra! O Carlinhos bate direto! Bate direto, ela puxa, faz guarda-redes. Bate direto! Bate direto, ela puxa, faz guarda-redes. Bem, 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 bem filmido. Solta para a parte do cair, não deixe a receber. Solta! Sofa! Direita! Circula a bola! Circula! Isso! Leva, leva, leva! Vamo lá, rapaz! Vamo lá, caralho! Vamo lá, rapaz! Vamo lá, rapaz! Vamo lá, rapaz! Vamo lá! Vamo lá o monte! Vai sentar a bola no chão, vai sentar a bola no chão, pai! Que a gente não tem meio campo! Então é entro! Não entro, não entro, caralho! Vai apanh記어! Eu ajudei aí, eu meio, olha aqui, eu meio, ajudou um! Tem que ser vivo, dois! Isso, segura! segura! Isso, isso, isso... Sac, sac, sai, sai... Ti favorita a� COMEÇA! Questo, vai no centro! Fala, vai no centro checo! Fala forte! É. O que é isso pô? O que é isso? Não vai ficar a jogar assim, mas não foi o prazo? Falei. Falei. Tu não és central, meu? Olha, tu não és central, todo mundo. No Mardes, o mano espera de mim. Tu tens bola. Mas é verdade, não é vida assim. Circula os jogos. A central morre muitos jogos. Também é a primeira época. Portanto, estás à bola e ao piso. É totalmente diferente, não é? Também é bem confusado isto. Da maneira que tu jogas futebol, se for jogar no Mardes, estavas sempre enfardado. É que não tens a mínima dúvida. Mas não é verdade. Olha, olha, olha. Ele é sempre ocupado. Fruta ali no Mardes. Vai Zé, vai Zé! Zé! Mas também é pela central a estragar um bocadinho o jogo. Estragar? Estragar? Estragar. Dá para ter mais aproveitamentos. É que adaptar um bocadinho. Fala, não é paz. Pelo menos eu não mordes? Eu não mordes? Para mim é penalti, foda-se. Tão faltas que eu mordo ali a meio cão, para mim é penalti. Tem rolo. Sobre quem? Tem rolo. Não, não tem rolo, mas tem outras coisas. Foi sobre quem? Não sei. Foi sobre quem? Ele marcou faltas normais a meio cão, para mim não era. E o que eu não marcou ali na área, para mim é a falta. Segura, segura! Não tentes meio cão. Após não podeis a bala meio cão. Olha para isto. Olha o buraco que vocês têm meio cão. Chuta, caralho! Isso! Golo, 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 golo Pereira! Penalti, caralho! Penalti! 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 Ele está todo maluco, está todo mamado, foda-se! Ele está todo mamado... Ô Gerardo, põe o copinho! Arrete! Arrete! Não, Camila, acabei de dizer... Calma, calma! Não... Não, Camila! Está todo mamado? Olho! Olho, olho, olho! Tinha todo neufá, amigo! O que é que é que... Estás levindo no pé! Não é que a nova... O que está ali embaixo? Olha, rap, rap! Não, rap... Não, rap, rap! Filho, rai! Vamos lá, vamos lá. Joga a bola. Joga a bola, meu. Mas isso é teu amigo. Já tem a pressa. Joga a bola, meu. Mas não fuder aí. Joga a bola, meu. Vamos ajudar a ir ao golo, caralho. Vamos ajudar a ir ao golo, caralho. Calma, calma. Joga a bola, meu. Mas não te enervas, nada, caralho. Foi, meu. Estou por trás já. Vamos lá, o que é? Este é o pior aí. É o pior aí. É o pior aí, é o pior aí. É o pior aí, caralho. É o pior aí, sim. Vamos lá, é superior a essa merda, caralho. Foda-se, tem cabeça, caralho. E ainda portou para o guarda aí a dizer. Cuidado, a seguir, vai, e depois disso para cá. Eu não sei se isto vai ficar bem gravado, mas não vejo nada. Não é bem, não. Não é bem, não. Não é bem, não. Não é bem, não. Ó, seu juiz. Ó, deixa-te lá de treta, caralho. Deixa-te lá de treta, ó, seu juiz. Deixa-te lá de inventar mais, caralho. Está forte a inventar, caralho. Já está forte a inventar, caralho. Foda-se. O que é que ele está de fazer? Olha, o que é que ele está de fazer, aquele caralho. Olha, bate-o na baliza mesmo. O que é que ele está de fazer? Já está forte a inventar, ainda vai inventar mais. É o Henrique. É o Henrique. Que era, tu. Vai, coração, cá. Ó, vamos lá. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. 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 Ó, ó. Hashtun. Ó, ó. E não é penalti nenhum, não é penalti nenhum. Este aqui é dividido, mas o outro vale é penalti. Para mim, olha, está aqui gravado. Para mim é penalti. Olha, mas na primeira parte é um penalti. O Guarardas cortou-se melhor que para o jogo. Isso aí acredito. Mas agora este não é penalti nenhum. Não há lá pena publicar, queres chegar a isto. Isto até quebrou... É calmo, queres. Este foi bonito cá fora, queres. É calmo. Eu posso dizer, eu posso dizer nem mesmo. Assim é, não vale a pena. Não tem rolo, não tem rolo. Não, não tem roda. É calmo. Esse é o senhor, se vê um copinho. Palhaço, porra. Tem esse penalti ali, mas que é pato em pé. Ali dá a mão, mas que é canto. É um campeonato, é um campeonato. É um campeonato... Com cabeça, com cabeça, pá! E depois virou para cá. Depois mostrou o amarelo. Ele está a fazer o guardaí. Eu ia seguir a marcar alto e depois o canto. Os passos não estão novidos. Vamos a ser o amarelo, tem que apontar para ali. Ai, Jesus! Eu não sei se é amarelo. Toma uma ponta para lá do Neném. Mostra o amarelo ao jogador. Claro, não. É assim. Aperta! Aperta! Fora de jogo! Fora de jogo! Que ele apontou-o para lá, apontou-o, mas... Não lembro. Estes gajos às vezes descomplicam. Merdas fáceis. Isto podia ser tão fácil. Pedro! Isto está a inventar. Ele não beijou um caralho. Foda-se. Não beijou um caralho. Vamos! 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 Vamos Bernardo! Boa! Ajuda! Ajuda! Já está ajudando. Oh, Carlitos! Bote descontos diretos, caralho! Aquilo é pequenino! Vamos! 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 Sobe! 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 Isso, Manel. E já filme de caralho. Posso sentar aí, filho, agora. Olha, tens ido ver os jogos. Anete, ao menos. Ah, vá lá, vá lá, vá lá. E tens visto as coisas em filmar? Não? Porque ele não põe. Este gajo, este gajo é filmado. Vou puxar-lhe os caralhos. A confusão é ali e ele está a filmar-me ali. Não esquecem-me. É o realizador do caralho, este gajo. Esqueceu-me da câmara. Eu fui logo numa confusão. Olha, eu hoje tenho desculpa. E ele dizia-lhe, olha, agora, agora. Eu vou ver a puta da câmara. E olha, então. Não viu, mas... Olha, eu tenho uma desculpa que não se vê um caralho. Se vieres aqui ver, não se vê nada mesmo. Olha, é que não se vê nada. É a puta. Olha lá na cadena. Opa, eu tenho visto mais ou menos. Não se vê nada, só me se vê. Olha para isto. É mais ou menos. É mais ou menos mesmo? É o olho. Olha para isto. Ajuda! Isso. Primeiro. Bem jogado. Assim mesmo. Ajuda ao meio-campo. Isso, caralho. Circula aí. Segura. Um pouco de cabecinha, caralho. O campo é tão bom para circular a bola. Caralho, mas o campo é tão bom. O campo é tão bom para circular a bola. O meio-campo quase não tinha bola. Está bom. Está bom. Está bom. Agora sou bem, caralho. Vem. 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 Isto é que não, caralho. Isto é que não. Boa. Vem. Vem. Olha para a bola, amigos. Não vem para trás. Não vem para trás. Bernardo. 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 Estás a faltar, Henrique. Estás a faltar, Henrique. Estás a faltar, Henrique. Estás a faltar, Henrique. Vem. 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 Passeta. Abre a linha. Abre a linha. Um. Isto. Vem. 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 Circula a bola e olha o Carlitos. Caralho. Anda para ir. Isto é que não, não é? Caralho, tinha o Carlito ali no meio. Estás a ver? Estas merdas que me foda a cabeça. O Carlito saiu ao lado, um passo fácil, e ele vai proferar a bola para o meio. Fá daqui a cinco anos, eu vim para ele muita noite. Quando eu estiver todo reumático, todo fodido. Força, força! Meio, meio! Está bem, está bem, está bem! Ajuda no meio! Está bem, pai, está bem! Está bem, está bem, meu, olha! Está bem, está bem, Zé. Olha a troca! Será? Não troca, não troca! Vá para lá, vá lá! Descanso, descanso! Não, é bem jogado, ele passou um bocadinho mal, mas é bem jogado. Recupera, recupera, Zé! Cinco, cinco! Sim, sim! Já saí, já saí, já saí, já saí! Calma! Isso, isso, isso! Isso vai, caralho! Segura, segura, calma! Isto é que não, isto não se faz, não é? Com o meio não, com o meio! Foda-se, caralho! Tem ali o Carlitos tão fácil de jogar! Mas isto é que o que ele fez não se faz, não é? Isto ali é bom, não se mete ali, meu pressionado! Estás pressionado, vais meter uma bola no meio! Estás a meter às cheiras! Para! Calá, caralho! Olha lá, tu não andas à amizade de caralho! Quais-te acompanhar aqui a cadeira? Hã? Olha, ele podia andar com uma muleta, não anda? Está aqui, caralho! Quais sentar? Está, caralho! Senta aí, anda lá que tu não podes, cara! Senta aí! Senta aí! Não lança, tem que se levantar! Vamos, vamos! Isso, isso, Zé! Isto é que não! Isto mete-me em pressão! Calma, calma, Zé! Calma, Zé! Boa, caralho! Ele vai arrebentar, assim, misto de pico ao dedo! Um pico para trás! Pedro, para lá, Pedro! Para lá, Pedro! Para lá, Pedro! Vamos, pico! Vamos, pico! Vamos, pico! 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 Vamos, pico! Vamos, pico! Pico! Opa, não estás vendo uma bola bem a forçar? Neste jogais neste piso é uma merda! Volta! Caralho! Opa! Este piso é uma merda, que é muito pesado! Ainda para o mais na coxa! Vale a pena forçar, ou curas mesmo, ou então... A hora, se calhar, para as mais das outras semanas! Leva, leva! Eu não sei entrar na linha, eu não liga! Ajuda aqui, caralho! Isso, caralho! Estás a borrar muito alto! Estás a borrar não! Estás a borrar não! Calma, calma! Volta aqui! Existe um, caralho! Pico! Estás a borrar, caralho! Encoste! Encoste a risco! Caralho! Caralho! Calma! Calma, calma! É melhor o jogador dele com o índice. Acho que é o melhor jogador deles. É para vocês não circularem a meio campo. Para vocês circularem a bolinha a meio campo eles não têm podes. Porque eles não têm meio campo nenhum. Para vocês pôs um bocadinho a bola a meio campo eles ali não têm marcações seguras. Já sabia que o Paulinho ia fazer esta merda. É tão burrinho este Paulinho. Não, mas o Paulinho tem força. Mas o Paulinho tem força. Está bem, mas caralho, eu era escojado só desta merda. Está bem, mas ele... Quando boas frases um gol por causa dele é outro valor. Paga-te uma grata de cerveja. O Carlinho diz é que tem melhor os pés e de depois em quando Caminho vai fazer um passo longo de merda. Achas que há necessidade deste passo? E ele tem os pezinhos melhores para levar o jogo. Não, 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 não. Leva, 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 leva! Chuta! Isso, está bem, pá! Interessa, mas gostou. Mas Carlitos tem a espécie de tirar mais de jogo. E para fazer melhor não é. Arrisca muito os passos longos mesmo. Olha o Henrique, olha o Henrique, olha o Henrique. Tu está a acampar agora. O que é? O que é que é? O que é que é? O que é que está a fazer esta merda? Não é campo. Olha, eu vou estar descontrolado, mas vale... Olha, se ele está descontrolado, mais vale... Olha, olha... Não, 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 não foi expulso. Olha, mas é melhor trocar antes de ser expulso. Não é campo isto, isto é pontapé de baliza. Ele está descontrolado, mas vale tirá-lo. Guarda-se as gachas, rapaz. Você é bem quieto, tu sai! Calma, calma! 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 Ô Zé Kite, é aquela mão pessoal, é meio campo, meu. É aquela mão meio campo. Que eu não balhar, caralho. É Zé Kite. Calma, calma! 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 Obrigado, gente! Vai lá, vai lá! Fuma, fuma! Seu mal e o pau! Fuma, fuma, fuma! Vem todos! Vem todos! Vem todos! Quem é o Vita? É aquela! Vamos dar a puta aqui o podio! Fez-te a calma! Fez-te a calma, meu! A puta deste caduco! Respeitamos-os nós e és a nossa doce! Abra! Abra! Tira, tira, tira! Isso! Bem jogado, bem jogado! Bem jogado, bem jogado! Vem, Zé, é isso! Vem, Zé! 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 Isso, Carlete! Isso, Carlete! Força! Não inga! É isso! Bem jogado! anda tão lá também, aquando lá! Ando lá, arranca. Isso! As merda está는데요ui! Caralho! As quem se passa no derran kid. Caralho! Apenas uma perdi corrente, caralho! Laena foi forte! Laena foi forte! otho da bola, caralho! Deixa a boneca pitar, caralho! Apenas uma perdi corrente! Deixa a boneca pitar, caralho! Foda-se! 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 Está a ser filmado. Tem a calma. Tem a calma. Tem a calma. Agora não precisa tirar as dúvidas, cara. Tem a calma. Depois eu tiro as dúvidas. Eu tiro-lhe as dúvidas. Ele já marcou faltas aqui fora, mais fáciles que aquelas. Mas já tirou duas situações piores. Esse seu colega foi agora expulso de três. Não foi substituído. Não foi expulso porque ela foi o meu amigo. Não é prender-me de baliza. É, é. Também está fazendo as dúvidas. Mas porquê é que esse senhor apitou por hábito para cá? É normal. Mas ele é criar confusão. Estava a falar de penaltis. Houve faltas marcadas a meio-cão. Para mim não é. Não, mas é que é mesmo assim. Aqui não é penalti. Para mim não é penalti. Mas houve faltas aqui a meio-cão. Não é falta. E ele marcou. A questão é mesmo essa, percebe? É margonha. Não, não. Ninguém está a complicar. Isso é normal. E se qualquer um pede para si, isso é normal. Não é malha. Não dá-te a saúde. Trato, trato. Tratas porque és atleta e corres bem. Olha, amanhã no Porto. Também é para o meu gatinho que está lá ao ar. Sabe porquê que tu tratas ele? Vou ver as provas. Tu és atleta? É. Ela é massagista. É massagista. Não vou邊. Deu mal. Como aqui? Com ar. Com a cabeça, com a cabeça. O queamaan é o carries de renda? Foda-se. Vai ser um e uma e chega. Foda-se. Que dois, meu. Foda-se. O Arfemi, foram os dois um contra o outro. Todos os dois estão no chão. Aquele tal ia caixar-se na areia e o outro. Eu e o Paulinho. Olha o Arfemi. É o Paulinho e o Vítor. Será o Paulinho e o Vítor? Já está na sangra. O Vítor já perdeu o nariz. Não foi expulso. É vida. Isto é vida. Não, o que é que vai dar? Isto é vida. Isto é vida. Para que expulso? Não vale a pena. Ele não vale a pena expulsá-lo. Não é um mês. Já é um mês. É verdade. Tem que ir lá alguém. Claro. Não. Hoje o piado é que ele responde aqui fora a falar isto. Oh. Oh. Caralho. É verdade. O que é que faz isto? É não falar, hein? Não. Mas eles vão falar. Basta a falar um e a minha. E o outro já não se mexe. É bem ter ficado em candidatos só. O sol está agora para aquele lado. Ou há um segundo a bola daqui para lá. Não. Mas basta não falar. Basta a falar a minha e o outro. Nem que enterrem os dois. Não interessa. Não é uma coisa só? Tão mais uma coisa só. Sim. O que é que eles já se mandaram? Também estão com o maris. Obrigado. Olha, olha, um... É Lívia. Lívia é sério. Estou falando. Eles esquecem-se o saco lá. Esquecem-se o saco. Eu não passei por comada porque ele... Estudou o café, estudo, tem que ser. 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 Vocês não têm aí um pé. Tem aí um pé ou uma ligadora. Qualquer que me parece. Olha, escusas-te... Escusas de andar de lado. Que essa merda foi na cabeça. Estás a andar todo torto porque... Caralho. Isto é mal... É pouco mal, é bem gemido. Olha, o que eu gosto de ficar agora, caralho. Eu não me acabei de comer. Vai ali com o Monteiro, vai ali com o Monteiro. Se conseguem fazer o curativo a isso. Ah, foi um gol. Foi um gol. Foi um gol. Eu não me acabei de comer. Estás a estar muito bem. Vai來. Vai. Não me acabei de comer. Não me acabei de comer. Caralho, eu acabei de comer. Caralho. Caralho, eu acabei de comer. Eu acabei de comer a cabecinha. É que tudo o quê? O pessoal, cabecinha. O pessoal... Cabecinha. Não me acabei de comer. Não importa. Não, não. Não se tapa. Tem que continuar. Lá para estarem a ser assistidos. Agora eles têm que ter um bocado de cabecinha. Num âmbito de assalito eles estão em fila, foda-se. Olha como é que eles estão. Abre um bocado, Carlitos! Abre um bocado! Estás todos aí no meio! Abre um bocado, Carlitos! Música Abre! 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 2, 10-0 Abre! 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 Calma! Isto! Isto nunca para! Isto é como... Aquelas dundapes antigas. Nem falta de lá vitamina. Olha... Está lá embaixo. Nem vinha ele que botou o torcedor do braço. Coisa da cabeça. Não dava de braço ao peito, já ia querer jogar. Eu tenho que saber dar uma tolada na bola a seguir. Ai, não dá. Olha, entrou alguém para o torcedor. Entrou em conta-boança 9. O 7. O Filipe. Entrou o Filipe? Entrou o 7. Abriu o... Foi um golpe. Foi só um golpe. O Paulinho abriu a cabeça e está lá embaixo. Já a rasgar. Foi um golpe. Bate direto, Saquinha! Bate direto! Bate direto! E bateu, olha. Ou não? Direto. Rai no chão, caralho. Estou bem jogado. Estou bem jogado. Mas direto as bolas especiales dos Barones são fisicobatos. Mas bolas... Porque... Está bem, mas é assim. Bolas diretas, agora elas têm dificuldade de ir às bolas. Sim, eu sei. Vás não parar. Sim, 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 sim. Bolas bem puxadas. O Vitor. Ora, ele batendo hoje bem, agora elas têm uma dificuldade do caralho. Olha o gol! Juta! Está bem, está bem, está bem, Tonhanha! Está bem, cara. O que é que é? Foda-se. Também tu. É tu não, caralho! Foda-se. 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 Ele perde um bocadinho por causa destas merdas, que me vejam lá, em vez de tabular não. É bem jurado, é bem jurado. Tecnicamente é um dos mais ilumidos. Opa, mas assim, também é evoluído tecnicamente, só que esse equilíbrio pode tabular e fica isolado. Muito bela. É evoluído tecnicamente é um dos mais ilumidos. Ele ali naquela jogada meio esfintado, tabulava, o gajo de meter a bola à fronte ficava isolado. Opa! 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 A verão fica no bocadinho da memória interna. Está chegando, sabe? Só que tem a memória interna. Opa! 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 Vai ter que preparar os outros dias. Qual é o último que tens? Eu tenho que ir vendo, não é? Eu também estará a brincar. Mas tens lá sacados no teu computador, não tens? Tens sacados no teu computador. Tens como andar. Por exemplo, eu vou-te ensinar e tu me fazes o clover mesmo. Baleia alto, pá! Acorda a raza é não! Baleia alto, pá! Acorda a raza é não! Ei, que merda! E aí, foda-se! Caralho, caralho! Ai, senhoras, caralho. Vamos ver, cara, tenho que virmos já para a semana, caralho. Eu tenho até manto joias, caralho. Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamos ver, caralho! Não há amarelo? Não há amarelo? Não é preciso, não é preciso amarelo. Não é preciso amarelo. Não é preciso amarelo. Se elas que deram uma pranchada é vermelho. Por que eu estava a gravar na memória interna? Sabes porquê? Porque a memória de cartão estava cheia. A culpa é dele. Ele tem esta merda para ir há 3 semanas. E ele ainda não passou para o computador? Ah, se não passou já apaguei. Não passas para o computador? Pode ser. Ah. Se não mais do último jogo, senta-te um bocadinho. É Págar. Am Fernando, Águia e Coal, Águia e Coal. Amiga e Coal! Amiga, Amiga! É para a beleza, amigual. Parare a liberdade e arms com os veículos. copper, brent umbear, Ficou gravado na memória interna. Só passei agora para cortar a memória, tipo formatório. E o gole ficou gravado. Ficou? Ficou gravado agora? Deixa lá não, quer dizer... Só um tanto sítio para acabar a memória tinha que ser ali. Também é verdade. Está bem? Está bem? Foi a falta porque não doeu. Segura, segura, segura. Segura um dois, um dois. Vai um dois, um dois. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Já vai atrás. Isso! Calma, com cabeça, calma! Ô Carlitos! Ô Carlitos! Sabes mais do que isto, caralho! Tá, mas ele segura mais um bocadinho o jogo. Mas isto é desde o início do jogo, meu. Ele tem mais pés do que isto. Vai, 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 vai! Aí é para o seguinte. Pá, má, má! Segura, segura, segura! É o mito prazo! 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 Calma, calma, zé. Está sozinho. Calma! Isso! Não, não, não. Paraná! Paraná, Paraná! Vamos sair! Vai lá, vai lá! Bala mais um! Tinha bem ajudado. Vem! Vem! Calma, calma! Só mais, Jaquita, só mais! Vem de cabeça! Fá mais, Jaquita! Vamos lá, José! São Luís, caralho! Valeu! Já, Paulo Índio! Ganha, caralho! Cenas doutores! A galera, para as quais vai ao Заuliz? Vai em casa do Luís. Vai em casa do Luís? Vai em casa do Luís! É isso, bem jogado. Está bem, está bem. Não é isso, cara. Agora não é, cara. Agora não é, para fora. Agora não é, cara. Tira, tira! Isso! Para bem jogado, mano. Para lá, para lá! A figura não é hipótese, ele ainda tem luvas. Agora se for para o lado, pois, para aí. Isso, que ele enquanto estiver no ar, ninguém joga. Bola bem e bala vai. Calma, calma, deixa sair! Calma! Calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Obrigado.